Você ficou pesado com o seu sentimento Eu sou uma tatuagem com o meu pensamento E como passaria se for todo medo Eu jogo meu peito, eu sinto muito Porque você não é que desistra e carente Faça um sonzinho com o velho a ver Com preparação, pra te esperar A vontade de te ensinar Eita, para a cena, para a cena, eita A joga, olha Eu sou uma tatuagem Ela só tem que eu não, eu sou uma tatuagem Eita, para a cena, eita Eita, para a cena, eita Por que? O que você quis fazer? Não foi um pouquinho, se foi só o seu lindão Por que? Você se derrara a cabeça Faz com o seu coração, e eu queria sim Não foi assim, não foi assim Não sei, não foi Não foi assim, não foi assim, não foi assim Não foi assim, não foi assim Eu sou um Preparação pra te esperar Ao meio de que você vai parar Por que? Você fez fazer o meu caminho Se for só de servidão Por que? Você se deu na hora do desejo Para comprar seu coração E eu fico assim Tô fora de mim Tão sem querer Olha eu tô de paixão Fora a razão Eu me canto Pra esse estudo Sabo já se deu Não acabou Assim que me toca E voa você Para o coração Para que eu tô sofrer Eu já me desfiro Nem passei por você Para que eu tô Você pegou pesado Com o sentimento Fez uma tatuagem No meu pensamento Então eu passaria O seu amor Eu já me desfiro Eu já me desfiro Eu já me desfiro Eu já me desfiro E faz amo sozinho Tudo pra gente Na minha comparação Pra te esperar Até o dia que eu vou se voltar O que você gostou de mais ver dessa sessão? A bola de bala, Sassil, o seu ringue A coisa mais porrazinha da Bahia É, essa daqui é a moral O que você gostou de mais ver dessa sessão? O que você gostou de mais ver dessa sessão?